E aí, vai passar o final de semana em Santos e não quer ficar à toa? Então confira agora o Bom de Santos. No Sesc tem show de pré-lançamento do álbum Confins, o terceiro do violonista Bruno Conde. Preparem-se para três dias de muita fofurice no segundo Brasil Fur Fest, a convenção furry que reúne os amantes destes bichinhos peludos com características humanas. Turma da Mônica contra o Capitão Feio é um musical feito especialmente para as crianças se conscientizarem sobre o meio ambiente. Com o vilão em cena, a turminha mais querida do país tem a missão de cuidar do planeta. Coreológica Ludus é um espetáculo de dança contemporânea que propõe ao público experimentar a arte. As famílias poderão se divertir e vivenciar diferentes maneiras de interação e convivência. A estrelinha da TV, Maísa Silva, volta a Santos para apresentar aos fãs o show do seu Pocket Tour no Mendes Convention Center. Samba 360 graus, a festa, vai reunir grandes nomes do pagode. Imagina samba, ferrugem e pichote. E não se esqueça que Santos está concorrendo ao prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo. Então entre agora no site www.topdestinosturisticos.com.br e vote em Santos como a cidade do seu coração. E toda a programação que acontece na cidade você pode encontrar no portal turismosantos.com.br e em todas as redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau!